Olá, minhas delicinhas do YouTube, o meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre diversas curiosidades culturais no mundo vou falar sobre pornô no metrô, sobre corrida de pelados sobre vibrador de madeira, filhos sem sexo ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo então? bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação dois links um é o método respeito, onde você vai ter dicas uuuu incríveis de como conquistar, ganja muito a sua vida e outra é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas maravilhosas de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu cada pessoa tem a sua posição preferida e o mesmo acontece com os países no Vietnã, 94% preferem o homem por cima já na Polinésia Francesa, os homens acham que o papai e mamãe é desconfortável para as mulheres que arcam com todo o peso gostam mais da posição oceânica que a mulher é deitada de costas e o homem ajoelhado entre as pernas dela italianos curtem a mulher por cima e os franceses preferem a posição de 4 agora algumas informações interessantes aí sobre virgindade os ginecologistas da ilha de Chipre fazem de duas a três operações de reconstituição de imen por semana a ideia das não virgens é competir por um marido em pé de igualdade com as virgens é incrível a gente imaginar que isso ainda acontece aí pelo mundo afora até porque a virgindade é algo que na minha opinião não dá para você reconstituir porque se trata de uma experiência sexual você já passou por aquilo, não tem como você dar um rollback, não tem como você voltar não tem como gente a virgindade é tão valorizada na Coreia do Sul que uma mulher de 40 anos chegou a processar um centro médico por ter perdido o imen durante o exame Papa Nicolau o hospital foi condenado a indenizá-la já que a perda do símbolo da virgindade provocou grande angústia a venda do Viagra duplicou no Iraque nos últimos dois anos e meio mas de acordo com um jornal Los Angeles Times alguns iraquianos quando vão comprar o Viagra eles falam pílula azul para os farmacêuticos porque eles ficam constrangidos de falar a palavra Viagra pode isso gente, quanta bobagem no Japão antigo os vibradores eram feitos de madeira ou pedra reproduzir o formato do pênis era tabu por isso os brinquedos assumiam as formas de guerreiros, samurais ou geixas alguns fabricantes mantêm viva a tradição decorando os vibradores com rostos outros preferem formatos neutros os moradores da Islândia são os que mais usam brinquedos sexuais no mundo 55% adotam a prática no Reino Unido já é possível comprar acessórios sexuais em uma loja de departamentos que é a DB Hams você sabe qual é o país que mais produz filmes e programas acerca de sexo? quem falou a Alemanha acertou! cerca de 600 novos filmes eróticos chegam ao mercado alemão todo mês e mais de 78 milhões de vídeos pornôs são alugados a cada ano caramba, é muita coisa hein filmes de sexo ganharam uma nova utilidade na China preocupados com uma fêmea panda de 4 anos nascida em cativeiro e que não sabia nada sobre sexo veterinários exibiram vídeos de acasalamento para ela que ficou grávida pouco depois mais curiosidades homens que usam sapatos sem meias deixam as paquistanesas excitadas na Malásia por causa do cheiro forte muitos hotéis não servem jaca fruta que as mulheres nativas julgam super afrodisíaca no Egito a beleza ideal é gordinha chamar uma mulher de magrinha é insulto e não há registro de casos de anorexia em nenhum outro lugar do planeta os filhos são tão desejados quanto em Israel país que tem um grande número de clínicas de fertilidade neste país em alguns casos o sexo é totalmente substituído pela inseminação artificial existem casais que têm até filhos com tratamento de fertilidade e conversando com o médico ele descobriu que eles jamais tinham feito sexo a maioria dos italianos não deixa a casa dos pais antes do casamento então é comum uma mulher começar a namorar um homem na faixa dos 30 ou até mesmo 40 e descobrir que ele ainda vive orgulhosamente ao lado de papai e mamis pesquisas indicam que 68% dos italianos solteiros com mais de 35 ainda vivem com os pais nesse caso é um alívio saber que muitos desses pais permitem que a namorada passe a noite em casa e nessa parte, nessa questão cultural é similar aqui ao Brasil tem muitas pessoas que só saem da casa dos pais quando se casam nos Estados Unidos é bem diferente quando você completa 18 anos você tem que buscar o seu rumo geralmente eles vão para a faculdade começam a trabalhar em empregos muitas vezes básicos mas é uma questão cultural mesmo é totalmente cultural não existe certo ou errado é cultura a gente tem que só respeitar nos trens do Japão é comum ver homens de todas as idades folheando revistas de histórias em quadrinhos com altas doses de sexo explícito alguns sites e sex shops japoneses adotam uma prática para lá de duvidosa permitem que meninas e adolescentes vendam suas lingeries para os clientes há quem pague até 10 mil ienes cerca de 91 dólares por uma peça a onda está na mira das autoridades o dono de uma loja foi preso por envolver nesse tipo de comércio mais de 1.800 garotas aqui no Brasil seria bem estranho você ver uma pessoa vendo material pornográfico mas é uma questão bem cultural mesmo porque se você já está acostumado lá eles estão acostumados com isso então eles não estranham a gente estranharia e muito eu pelo menos me sentiria muito desconfortável se fosse uma pessoa ali do meu lado né plena praça da série aquela muvuca a pessoa lá de boa vendo pornografia não 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 um evento interessante acontece em Pamplona na Espanha no mês de julho pouco antes da famosa corrida de touros que é a corrida dos pelados organizada pela PETA que é People for Ethical Treatment of Animals que defende o tratamento ético dos animais os ativistas querem chamar atenção para o seu recado não é preciso ser cruel com os animais para atrair turistas metade das australianas e das neozelandesas já fingiram um orgasmo o mesmo é verdade para 44% das americanas uma rede inglesa de sex shops decidiu reagir a falsidade com a proclamação de um dia nacional do orgasmo dia 31 de julho e com o slogan make it don't fake it que é algo como não finja faça é muito triste até falar isso mas existem muitas culturas como por exemplo a africana onde o orgasmo não é conhecido entre as mulheres essa experiência não faz parte da vida delas em certas regiões da África a mulher é obrigada a uma torturante preparação antes do sexo secar a vagina inserindo nela pedaços de jornal e pimenta sal ou urina de macaco com isso o tecido vaginal fica inchado e quente a intenção é dar mais prazer ao homem durante a penetração para a mulher o costume transforma sexo em dor para ambos aumenta o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis incluindo a AIDS existem muitas práticas culturais aí bem pesadas e bem assim que eu discordo e que judiam muito das mulheres sabe então é isso você o que você achou de aprender um pouco sobre essas questões culturais legal né é bem interessante se você curtiu esse vídeo não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso me ajuda pra caramba você não tem noção compartilhe também esse vídeo com outras pessoas eu tenho certeza que elas serão muito beneficiadas com as informações que eu passo aqui sempre tento trazer um conteúdo rico aí pra vocês pra gente debater temas importantes acerca da sexualidade conversar né é bacana esse diálogo aí que eu tento passar pra vocês um pouco que eu sei vocês me ensinam bastante e a gente vai crescendo juntos né é... se inscrevam no meu canal se você não é inscrito porque aí você vai ficar sabendo de tudo que eu posto em primeira mão é sempre aquele botão que eu falo por aqui inscrever-se apenas um clique em você já estará inscrito me sigam lá nas redes sociais também Marilyn Jane no Instagram página da Marilyn Jane no Facebook Marilyn Underline Jane no Twitter tá bom? espero você lá um beijão mais um beijão bem grande no seu coração fique na paz e até a próxima tchau Olá minhas delicinhas do YouTube meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você aí de casa sobre os tipos de pênis ficou curioso para saber como vai ser este vídeo então? bora comigo que eu vou mostrar